No dia 26 de dezembro de 2004, mais de 230 mil pessoas morreram, 500 mil ficaram feridas e 1,7 milhão ficaram desabrigadas, quando um terremoto de escala 9.2 causou um tsunami monstruoso. Interessante que tentando avisar as pessoas das zonas que seriam atingidas, um alerta bastante direto foi emitido pelo sistema de alerta de tsunamis do Oceano Pacífico. Porém, apesar de avisados, diversos governos ignoraram os alertas. Na Indonésia, o nível do mar diminuiu vários metros depois do terremoto. Este é um sinal claro de que uma onda gigante estava se formando. Os turistas da região ficaram maravilhados com a cena e correram para brincar nas poças formadas pela água do mar cheia de peixes presos. Conforme muitas gravações revelam, alguns acharam o fenômeno esquisito, mas nem por isso saíram das praias. E o resultado é que milhares de pessoas, mesmo com alertas disponíveis, perderam a vida por não dar créditos aos avisos. Este é um princípio para nossa vida também. Muitas tragédias acontecem conosco simplesmente porque não damos ouvidos aos alertas. Veja como o último capítulo do livro de 2 Cronicas explica esta questão. Nesta sessão, encontramos os últimos reis de Israel antes do povo ser levado para o cativeiro em Babilônia. Porém, antes de descrever o cativeiro, a Bíblia mostra o motivo do sofrimento que viria sobre o povo. A partir do verso 15, lemos... O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecera de seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. Ao contemplar a cena do povo de Israel voltando para a escravidão em Babilônia, percebemos que eles foram avisados, porém zombaram e desprezaram os avisos. Eles simplesmente escolheram sofrer, pois foram alertados, mas ignoraram. Sabe, isso me faz pensar em quantas vezes, mesmo sendo avisados, ignoramos os alertas e nos arriscamos em embarcar no caminho do perigo. Desta forma, precisamos dar ouvido aos alertas divinos e não brincar com o mal. Afinal, vale a pena refletir no interessante questionamento levantado por Freud. Por que algumas pessoas procuram tanto a infelicidade e, quando a encontram, se surpreendem? Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.